É, o samba é um ritmo exclusivamente brasileiro. É, e tem uma particularidade, o samba sempre se renova, seja no seu andamento ou seja na força dos seus integrantes. É, e por isso agora aqui no palco do teatro Paulo Machado de Carvalho, o grupo Raça Negra. Cheira de mania, quando tem goza, menina bonita. Sabe que é gostosa, com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu vivo sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer, não quer. Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. Estou na sua casa, quero ir no cinema, você não gosta. Um motelzinho, você fecha a porta, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. Cheia de mania. Cheia de mania, toda perigosa. Cheia de mania. Menina bonita, sabe que é gostosa, com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer, não quer Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer Desejar a Record por esses 40 anos prestado à televisão brasileira Muita felicidade e muitos anos de vida que nós precisamos de televisão Um beijo para a Record Você não liga pra ninguém, pensar que é dona do mundo Faz de mim o meu amor, não se preocupa e nem dá valor Nunca vi pessoa fria assim Nada importa só você Meu sentimento não é nada Você só me faz sofrer Então muda o teu jeito de ser Muda o teu modo de agir Muda o teu jeito de ser Muda o teu modo de agir Você não liga pra ninguém, pensar que é dona do mundo Faz de mim o meu amor, não se preocupa e nem dá valor Nunca vi pessoa fria assim Nada importa só você Meu sentimento não liga pra ninguém, pensar que é dona do mundo Faz de mim o meu amor, não se preocupa e nem dá valor Você só me faz sofrer Então muda o teu jeito de ser Muda o teu modo de agir Muda o teu jeito de ser Muda o teu modo de agir Muda o seu jeito de ser Muda o teu modo de agir Muda o teu jeito de ser